O que há em mim é sobretudo cansaço, não disto nem daquilo, nem sequer de tudo ou nada. Cansaço assim mesmo, ele mesmo, cansaço. A sutileza das sensações inúteis, as paixões violentas por coisa nenhuma. Os amores intensos por o suposto em alguém. Essas coisas todas, essas e o que falta nelas eternamente. Tudo isso faz um cansaço. Este cansaço, cansaço. Há sem dúvida quem ame o infinito. Há sem dúvida quem deseja o impossível. Há sem dúvida quem não queira nada. Três tipos de idealistas. E eu, nenhum deles. Porque eu amo infinitamente o finito. Porque eu desejo impossivelmente o possível. Porque eu quero tudo. Um pouco mais. Se puder ser. Ou até se não puder ser. E o resultado? Para eles, a vida vivida ou sonhada. Para eles, o sonho sonhado ou vivido. Para eles, a média entre tudo e o nada. Isto é. Isto. Para mim, sou um grande. Um profundo. E há com que felicidade em fecundo cansaço. Um supremíssimo cansaço. Íssimo, 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 íssimo cansaço. O que há em mim é sobretudo o cansaço. Fernando Pessoa O que há em mim é sobretudo o cansaço. O que há em mim é sobretudo o cansaço. O que há em mim é sobretudo o cansaço. O que há em mim é sobretudo o cansaço. O que há em mim é sobretudo o cansaço. O que há em mim é sobretudo o cansaço. O que há em mim é sobretudo o cansaço. O que há em mim é sobretudo o cansaço. Obrigado.